Estamos aqui de volta com o Homem-Aranha, tá? Eu sei que eu postei a série completa já no canal, você pode ver a história completa lá no canal Só que eu estou aqui para mostrar para vocês, tá? O Homem-Aranha mais um horário no Playstation 5 Quem teve na live comigo já viu, né? Eu jogando Mas aqui a gente vai ver algumas coisas que tem no Playstation 5 Eu queria que vocês colocassem, galera, tá? Esse vídeo para rodar aí no celular de vocês, no computador de vocês Em 60 frames, na opção de 60 frames No momento o jogo não está em 60 frames, ok? Está em 30 Mas eu vou colocar para a gente ver a diferença do modo com 30 e com 60 No momento eu estou no modo 30 Tá bom, Genk Nós estamos no modo 30 que é o modo, deixa eu mostrar para vocês aqui Você pode vir aqui nas configurações e vir no imagem E tem aqui modo gráfico fidelidade ou modo gráfico desempenho O modo gráfico fidelidade está aqui, é o recurso 34 por segundo Recurso gráfico como Ray Trace, iluminação melhorada e efeitos visuais adicionais Técnicas temporais, fornece uma imagem com alta qualidade a partir de uma resolução 4K Esse é o padrão, tá certo? E esse modo aqui, ele tem os efeitos de iluminação melhores Ele tem algumas coisas melhores, mas ele é em... Em 30 frames Aí você pode ver né, tipo, o gráfico do Homem-Aranha é belíssimo né Os reflexos, as texturas, é um negócio assim, bem impressionante realmente Que a gente pode ver e eu queria mostrar para vocês isso Deixa eu então ir num prédio espelhado que tem aqui Ó, esse aqui ó, vamos lá dar uma olhada Você pode ver os efeitos de iluminação são muito bonitos Olha só que loucura né Essa iluminação O tal do Ray Tracing Olha os efeitos de luz que tem na... Na coisa E aí a gente vai ver já já as diferenças Né, desse... Desse... Como é que está a iluminação com esse modo ou com o modo 60 frames Você sabe que eu sempre vou preferir performance Tá? E quando eu coloquei esse jogo 60 frames quando eu estava fazendo live É... Era... Foi maluquice Eu nem... Eu nem... Consegui voltar depois Vamos então meter aqui ó, modo foto Para a gente dar uma olhada Cadê? Olha isso Olha ele de perto Que coisa... Belíssima né As texturas O reflexo no olho dele né Você pode ver aí Né, o... Olha de perto a textura dessa parte vermelha Que coisa de maluco Né, olha só Quanto mais perto a gente vai Mais a gente consegue ver o detalhe das texturas Os músculos do braço aqui Que você pode ver É realmente impressionante Como está bonito esse jogo E a gente está vendo aqui né Os gráficos né O efeito da luz Nesses vidros Né, você vê que tem mais tipo Um bagulho embaçado Uns detalhezinhos aqui e tal A gente vai ver na água também Tá? Eu vou lá para a água Para a gente... Obviamente a água é uma coisa muito forte Em relação a esse tipo de coisa Tá? E aqui está né Como eu falei para vocês Em 30 frames Então Eu vou fazer exatamente a mesma coisa Só que em 60 frames Para a gente dar uma olhada Tá? Vamos então sair daqui Vamos botar ó Configurações Vamos botar imagem Desempenho Ok? Vamos dar uma olhada Tá? Aí aqui Só de mover a câmera Você já vê a diferença Da performance É absurda a diferença da performance Em 60 frames É muito mais bonito É muito... Assim é tudo muito melhor Tudo Tudo melhor em 60 frames Que é muito mais fluido É o jeito que eu gosto de jogar Né? Eu sei que galera que não tem PC Só joga console Tá acostumado com 30 frames Eu entendo Agora vamos lá Né? Você pode ver que tá muito mais fluido Coisa e tal E aí vamos para o mesmo prédio Tá? Mesmo prédio Ok? Você pode ver que Também tem os mesmos reflexos Também Mas A luz parece um pouco melhor Né? Os efeitos de iluminação Parecem um pouco mais Refinados Eu diria Mas eu não vejo Grandes diferenças Então assim Para mim jogar Isso aqui No... No... Modo performance Para mim É a melhor escolha Com certeza Vamos olhar de perto Aqui de novo Né? É Continuou Belíssimo Né? E com 60 frames Eu particularmente Preferiria jogar Né? Com 60 frames Né? E assim Obviamente Se você jogar Eu não estou jogando em 4K Esse meu monitor Não é 4K Tá? É... E botar 4K no YouTube É uma loucura Eu estou fazendo 1080 que é a grande maioria Das televisões Né? Então talvez em 4K Tenha uma melhoria maior Eu vou testar isso Na minha TV 4K também Mas para quem joga em 1080 Galera Assim Que é a grande maioria Né? Não dá nem para Assim Os 60 frames É A melhor escolha Na minha opinião Com certeza Mesmo nesse modo Está muito 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 bonito Né? A gente consegue ver aí Bom Vamos então Dar uma olhada Na água Tá? Vamos dar uma olhada Na água então Vou voltar para outro modo Tá? Que é o modo Fidelidade Que é o modo 30 frames Né? E vamos marcar Aqui no mapa Espera aí Vamos marcar aqui no mapa Tipo Aqui ó Aqui tem água Ah! Uma coisa muito importante Para vocês galera O Fast Travel Olha A velocidade Desse Fast Travel Presta atenção Insano Insano Graças a Deus Aí que Né? É A Fast Travel Tá boa desse jeito Aí a gente está aqui No modo de 30 frames Mas que né Que tem o Ray Tracing E tal Você pode ver Os reflexos Aqui na água Vai ter reflexo No outro também Só não vai estar Tão refinado Tá ligado? E aqui a gente Está na água Né? Água Né? Bem bonito também Ele pula na água Ah! Agora ele nada Ah! Ah! Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer O vídeo dos NPCs De novo Lembra? Que os NPCs Usou Adasso No outro Bom Mas você está vendo Aqui a água Esse é o 30 frames Com o Ray Tracing Coisa e tal Mas a água Não parece ter Nada de muito especial Sinceramente Né? Está bonito Claro Mas não tem Muita diferença Aqui a gente vê Essa Esse efeito Da luz na água Bonito também Pra caramba Os peixinhos Que legal Né? E aí a gente Está vendo aqui Né? Realmente Os reflexos e tal Está realmente bem bonito Deixa eu pegar aqui De novo O modo foto Né? O modo foto Com ele aqui no sol Está realmente Caraca James Esse chatão Olha Os detalhes das texturas São impressionantes Muito bonito Cara Muito maneiro né? Dá pra tirar um Umas fotos lindas Aqui Né? O James Está reclamando A beça aqui Pra mim Tá bom Cara Chatão Vamos então Botar no modo De 60 frames Dar uma olhada Ver se perdeu Muita coisa aqui Tá? E aqui está Em 30 frames Vamos então Meter o Vamos meter Os 60 frames Tá? E eu estou aqui Perto da água De novo E vamos lá Dar uma olhada Né? Cara É muita diferença Cara É muita diferença Os 60 frames Cara Muito bonito Aqui foi onde eu marquei Né? E aí Vamos pra água Como eu falei pra vocês Ó Aí galera O reflexo continua Continua bonito Cara Eu não vejo motivo Pra Sim Você vê que Tem uma Uns detalhezinhos Que vão ficar melhor Com o Ray Tracing Sem dúvida Com o outro modo Mas Assim Pra mim Eu 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 Gosto de jogar Assim galera Eu gosto de jogar Realmente Né? No Com 60 frames Que eu acho E eu acho que Essa é uma das Grandes evoluções Aí Desse Homem-Aranha No Playstation 5 60 frames Então vamos fazer uma luta Tá tudo 60 frames Agora né? Vamos fazer Esse crime andamento Aqui Vamos resolver ele Essa venda de armas Deve ser limpa Não deixem ele sair Ele viu tudo Esse aqui Isso aqui É uma atividade Que tem no meio Desse jogo aqui Que são os Que são os Crimes né? Esses crimes Ficou rolando Em qualquer momento Cara Essa finalização Muito maneira É claro galera Que isso aqui É um jogo cross-gen Então não vai ter O potencial máximo Do Playstation Nem nada disso aqui Mas eu tô achando Muito bonito Cara Essas finalizações Também são muito maneiras Todas elas Todas elas Na verdade E jogar 60 frames Aqui a fluidez É muito Muito maior Cara Ganhei mais fichas E tal Bom galera É isso Assim você nota Muito bem também Na hora que a gente Tá fazendo Apswing A questão De 60 frames E teve Bastante melhorias Mesmo No Playstation 5 Só Cara Só de 60 frames Eu já adoro Tá certo? Então comenta aí galera O que vocês acharam Eu achei que tá muito bonito Queria saber de vocês Não esqueça de clicar no gostei Não esqueça de se inscrever Galera Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau